Olá turma, quero trabalhar com vocês mais um assunto da eletroquímica, da eletroquímica iônica no caso, que são os fatores que determinam a condutividade iônica lambda. Bom, nós já aprendemos que a condutividade em meio aquoso do íon H⁺ e do íon OH⁻ são excepcionalmente altas, devido ao mecanismo de grotos. Mas ficou faltando discutir os demais íons, porque alguns íons vão ter um valor de lambda mais alto, outros mais baixo. Por que, em suma, a condutividade de uns é maior do que de outros? E aí, racionalizar algumas tendências que a gente observa nos dados a esse respeito e tentar explicar isso. Então, para entrar no assunto, vamos imaginar um sistema, uma solução, e que foi dissolvido cloreto de lítio, cloreto de sódio e cloreto de potássio ali dentro dessa solução. Então, vocês podem ver que o ânion é o cloreto em todos eles e essas bolinhas vermelhas aqui são esses ânions cloretos na minha representação. Você tem os eletrodos, à esquerda e à direita, representam então a fonte do campo elétrico que vai colocar esses íons em movimento. E aí, vai ter íons que se movem mais devagar, como esse pequenininho aqui, que tem uma flechinha bem pequena, representa então um movimento mais lento. Esse outro aqui, um movimento mais rápido. E esse aqui, um valor intermediário, certo? Então, alguns vão se mover mais depressa do que outros. E qual seria a lógica, né, nesse movimento? Bom, se você olhar para dados de tabela, você vai ter aqui, né, essa tabela eu peguei lá do nosso livro, o Chang, capítulo 8. Você vai ver, bom, tem esses valores excepcionalmente altos, H mais e OH menos. A gente sabe já porquê, não vamos nos preocupar mais com eles. Agora, se você olhar lítio, sódio e potássio, você vai ver que os valores de λ, né, o lítio é o menorzinho, sódio é o intermediário e potássio é o maior deles. Então, aqui em cima, o lítio seria esse pequenininho, sódio seria esse aqui, o valor intermediário, e o potássio seria esse último aqui. E aí surge algo, né, meio que paradoxal, porque vocês conhecem a tabela periódica, sabem que o menor desses três átomos é o lítio, e o íon, o lítio mais, ele é de fato, ele tem esse raio aqui de 0,6, angstrom. Sódio tem 0,95, é um pouco maior. Potássio, maior ainda, com 1,33. E, sendo assim, tem algo errado, aparentemente, né, porque nós estamos falando que, olha só, o valor do λ indica que o potássio é quem se move mais depressa na solução, certo? Ele é o que tem o maior movimento dentro do campo elétrico gerado aqui pelos dois eletrodos. Então, se o potássio é quem se move mais depressa, né, e ao mesmo tempo ele é o maior, isso tem algo errado, porque você deveria imaginar, né, que é um, como é isso aqui, é um líquido, é um monte de moléculas de água e não tem muito espaço livre. Então, é difícil um átomo avançar dentro do líquido, porque não tem muito espaço para ele ir. Então, quanto maior o teu átomo, o teu íon, mais difícil deveria ser para ele avançar. Uma comparação que a gente poderia fazer é o seguinte, imagina uma sala, né, um salão apinhado, assim, muita, muita, muita gente, é uma festa, várias pessoas estão lá e é tão cheio que você tem dificuldade de andar ali dentro. Aí você vê, né, uma pessoa extremamente grande, gorda, tentando se mover, e uma outra pessoa que é magrinho, nanico, certo? Então, quem é que consegue atravessar o salão com maior facilidade? Tu pensa, bom, é o magrinho, nanico, e não o sujeito gordo, obeso, assim, enorme, tá? Então, né, como é que pode aqui o maior átomo, que é o potássio, ser o que se move com mais facilidade? Então, tem algo estranho aqui, certo? E a resposta para isso, antes de discutir, será que o mesmo acontece com os ânions? De fato, né, deixando de lado OH-, que é uma exceção, ele tem o processo do grotos, do mecanismo de grotos, você olha aqui, fluoreto, menor íon, cloreto, intermediário, brometo, maior. Se bem que brometo e cloreto não são tão diferentes assim. E, de fato, os maiores aqui dessa série deram as maiores condutividades, então é como se o íon grandalhão tivesse mais facilidade para se mover, e o íon miudinho tivesse mais dificuldade. Hum, então meio que repetiu a tendência lá que a gente viu com o lítio, sódio e potássio. Então, vamos ver, tentar entender o porquê disso. Gente, o que ocorre, tá, é o fenômeno chamado solvatação de íons. No caso em que o solvente é água, o nome disso também pode ser hidratação de íons, tá? Então, o que acontece é que, por exemplo, esse íon sódio aqui, ele interage fortemente com as moléculas de água que estão mais próximas. Ele é um íon positivo, então a parte negativa da molécula de água, que é o átomo de oxigênio, ele se orienta, se volta para o átomo de sódio e se liga, certo? E essas seis moléculas de água que você vê aqui, elas não estão livres para sair daí com facilidade. O que acontece na prática é que um certo número de moléculas de água, pode até formar uma segunda camada, então vão estar mais ou menos presas ao teu íon. Isso quer dizer que esse sódio, ele não consegue se deslocar através da solução assim. Assim, ele vai arrastar junto com ele, vai ser acompanhado por uma esfera de solvatação, certo? Então, é como se você estivesse em um salão apinhado de gente e você quer se deslocar. Mas você é muito, muito, muito popular, então tem sempre uma porção de gente à tua volta e eles não desgrudam do teu pé. Sejam os paparazzi, as pessoas pedindo o teu autógrafo porque eles te adoram. Então, o que está acontecendo? Eles não largam o teu pé. Então, ficou muito mais difícil de tu andar, certo? Tu não vai conseguir te deslocar com facilidade. Esse sódio também não consegue se deslocar na solução com facilidade porque ele retém aqui uma esfera de solvatação, certo? Agora, como a gente viu, não é o tamanho do íon em si, o íon pelado, vamos dizer assim. É o íon solvatado, o íon incluindo a esfera de solvatação. Então, isso sim é o que importa para a gente entender a mobilidade, a capacidade do nosso íon de se mover na solução. E agora, você pode ver que o lítio mais, ele tem o maior tamanho aqui dos três entre lítio, sódio e potássio. O lítio com a sua esfera de solvatação, ele é o maior dos três. O sódio é intermediário e o potássio é o menos grande, certo? É o menos grande dos três. Então, no fim está tudo certo. O potássio vai ter maior capacidade de se mover na solução e o lítio a menor, certo? Por que que acontece isso? Por que que o tamanho do íon vai acabar afetando? Bom, um íon muito pequeno, como o lítio, digamos o íon, o íon sozinho, o lítio, ele é o menor dos três aqui que a gente olhou, certo? Entre esses três, o lítio sozinho, ele é o menor. E ele tem, tu pode imaginar que ele é uma pequena esfera, um átomo, uma pequena esfera com uma carga elétrica extremamente concentrada. E, então, surge dali um campo elétrico muito intenso e a ligação com as moléculas do solvente vai ser muito forte. Então, ele vai acabar dando origem a uma camada de hidratação ou de solvatação que é bastante grande e bem firme, assim, bem presa ali, certo? Então, é por isso, né, o lítio acaba, entre esses três, é o que melhor prende moléculas de água ao redor. E o potássio, que ele não é tão pequenininho quanto o lítio, ele tem um pouquinho mais do dobro do tamanho aqui, do dobro do raio, então, ele acaba retendo menos moléculas de água e dando, no total, o íon hidratado não tão grande. É isso. Um fato semelhante, né, você poderia observar entre fluoreto, cloreto e brometo, certo? E aí, né, eu vou propor aqui um exercício. Eu quero que tu faça uma estimativa do raio dos íons fluoreto e brometo hidratado, que são os dados que estão faltando na tabela. Por favor, pausa o vídeo e propõe um número razoável para o tamanho do fluoreto hidratado e do brometo hidratado. Pausa aí e faz. Fez? Tá bom. Então, vamos ver. Fluoreto. O que que vai ser o valor que tu vai atribuir para o fluoreto? Olha, eu não sei o que que tu imaginou, mas a julgar pelo valor do λ de 55, sim, em centímetro quadrado por equivalente, tem um outro íon aqui que tem um valor próximo, que é esse sódio, com o valor 50. E ele tem um íon, um tamanho solvatado de 13,58 angstroms. Esse é o raio dele solvatado, com a sua respectiva esfera de solvatação. Então, seria um valor próximo disso, certo? 55 vai, né, provavelmente é um valor próximo de 13,5. Então, portanto, né, tem lógica, porque é maior do que o 3,3 do cloreto. O cloreto, ele se move com mais facilidade. Então, o fluoreto não se move com tanta facilidade na solução, comparando fluoreto e cloreto. Então, teria que ser mesmo o fluoreto um pouquinho mais volumoso, né, quando ele é considerado com a sua camada de hidratação, com a sua esfera de hidratação. Então, talvez 3,5, porque é um valor próximo do tamanho do sódio hidratado. Já o brometo, olha só, o íon brometo, ele tem uma condutividade iônica equivalente muito próxima à do cloreto, certo? Eles são quase iguais. E, aliás, o cloreto também é quase igual ao potássio, certo? Então, você poderia, né, dar um valor aqui muito próximo ao valor do cloreto, certo? Então, como ele se move um pouquinho mais fácil, talvez seja um pouquinho menos que 13,32, mas realmente é incerto, né, eles são praticamente, vamos dizer, empatados aqui. Então, eu chutaria 3,3. Botaria empatado aqui, brometo e cloreto. Então, eu botaria 13,5, 13,3 e 13,3, certo? Faz sentido para ti? Se não fizer, pergunta, pensa mais um pouco a respeito ou tira dúvida comigo, certo? Ou com um colega. Prosseguindo. Nós temos outro aspecto que se torna bem importante, que é a carga do íon, certo? Ali em cima, a gente viu vários íons de carga mais um ou menos um. O número de carga sempre era um, positivo ou negativo. Agora, se tiver carga 2, carga 3, aí a situação muda muito, certo? Deixa eu comparar aqui, deixa eu tentar fazer uma comparação com vocês. Entre lítio, mais um, e magnésio, que é mais dois aqui, ó, carga 2. O que eles têm é que o íon sozinho, tanto o lítio quanto o magnésio, eles são quase iguais. 0,6 angstroms e 0,65 angstroms, certo? Então, eles são mais ou menos do mesmo tamanho. E, no entanto, como a carga do íon magnésio é o dobro, ele exerce um campo elétrico muito mais intenso, né? O dobro da intensidade, numa região de tamanho comparável, num volume de tamanho comparável. E aí, o que que acontece? O íon magnésio vai adquirir uma maior camada de solvatação, uma maior esfera de solvatação. É por isso que o íon solvatado, magnésio, ele tá com 4,28 angstroms, Enquanto que o lítio, não, o lítio é menorzinho, 3,8. Hum, hum. E como é que isso afeta o valor da condutividade iônica? Bom, tu esperaria, né, que o magnésio se move com mais facilidade ou mais dificuldade. Tchê, olha só. E o magnésio é maior. Ele é como um trambolhão, assim, pra se mover em solução. Ele é muito mais volumoso, né, com a sua camada. No entanto, o valor de λ tá dando maior, certo? A gente, se você fosse, né, só pensar no tamanho do íon solvatado, você pensaria, cara, tem que dar menos do que o 39 do lítio, só que tá dando mais. Isso, né, então, tá estranho. Fato semelhante, você vai observar também, ao comparar sódio e cálcio. Cálcio é 2+, o sódio é 1+, o tamanho deles é praticamente o mesmo, só que solvatado, o cálcio é bem maior. O cálcio é bem maior. Mesmo assim, você observa que o λ, né, o λ do cálcio ainda é o maior dos dois, certo? Você percebe que é como se o cálcio não está tendo tanta dificuldade, assim, de se mover na solução. E já no caso do bário, não se repete esse fato. Ao comparar potássio e bário, ambos têm tamanhos semelhantes, mas hidratado o bário é bem maior, só que os valores de λ do bário deu um pouquinho menor do que o do potássio, certo? Então, tem algo aí complexo acontecendo. E o fato é que é o seguinte, quando você passa de uma carga 1+, para a carga 2+, não é só o tamanho da esfera de solvatação que muda. O que acontece também é que, sendo um íon de carga maior, o segundo íon que a gente comparou ali, naquelas duplas, o íon de carga maior, ele sente uma maior força devido ao campo elétrico. O campo elétrico arrasta mais fortemente aquele íon também. Então, não é só que ele tenha um maior volume com a sua camada, com a sua esfera de solvatação. Não, ele também é elevado com maior força pelo campo elétrico. Então, a gente tem um efeito que retarda o movimento do teu íon, né? Quando você passa de 1+, para 2+, ele retarda por ter uma maior esfera de solvatação, porém, acelera, porque o campo exerce uma maior força sobre a carga 2+. Então, o resultado, às vezes, é um pouquinho mais difícil de prever. Um caso, assim, que eu acho que é uma comparação bastante justa, é esse aqui, entre o íon FSN6-3-, que é o íon ferrocianeto, e o 4-, que é o ferrocianeto. Eles têm, basicamente, o mesmo valor de λ equivalente. O que muda é o valor de λ molar, porque o primeiro tem 101 cm² por equivalente, mas são três cargas negativas, então dá 303 cm² por mol. Enquanto que o outro íon, 110, um valor bastante parecido, né? Não difere tanto assim. Multiplicado por 4 dá o 440 cm² por mol. Então, por que que eles têm um λ equivalente tão parecido? Bom, podemos entender, né, que é um íon bastante grande, percebe que tem seis grupamentos CN, então isso dá 12 átomos nos grupamentos CN, 13 átomos, é um íon de 13 átomos cada um, certo? É um íon bastante grande. E a interação com o solvente, ela não é tão diferente nos dois, entre esses dois íons, certo? Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, têm o mesmo formato, e a interação com o mundo exterior, a esfera de solvatação deles, não deve ser tão diferente assim. Eu tinha localizado para um deles uma informação a respeito do tamanho do íon solvatado, e eu poderia dizer, né, que o outro íon deve ser mais ou menos do mesmo tamanho. Então, por isso, o λ equivalente está dando mais ou menos igual, só que o λ molar, um dá o triplo, enquanto que o outro é o quádruplo desse número, certo? Espero que isso faça sentido aí para qualquer coisa, pergunta. Uma outra, né, por último, assim, uma outra influência, né, que pode aparecer, é a cadeia lateral. Aqui eu estou trazendo três íons carboxilato. Carboxilato é o íon derivado de um ácido carboxílico. Aqui um íon formiato, que é do ácido fórmico. Aqui um íon acetato, derivado do ácido acético. E aqui um íon benzoato, derivado do ácido benzoico. Então, o que acontece aqui? Eles têm, basicamente, a mesma parte iônica, certo? Basicamente a mesma parte iônica, que é quem gera aquela esfera de solvatação firmemente ligada. Por favor, tenta explicar esses valores aqui. Pausa o vídeo, pensa uma explicação. O que que tu acha? Pausou, propôs, pensou uma ideia do porquê isso? Pois é, tu deve ter percebido que o grupo carboxila COO- ele está ligado a alguma coisa diferente cada vez. Aqui apenas um hidrogênio. Aqui é um grupamento metilo, um grupamento CH3. E aqui um grupamento que é uma fenila, um anel, basicamente, um anel aromático, que está com seis carbonos ligados ali. Então, o que que está acontecendo? É que a esfera de solvatação devido à parte iônica é aproximadamente igual nos três íons, certo? Só que aquela cadeia lateral, quanto maior for aquela cadeia lateral, menor vai ser a mobilidade do teu íon. Então, menor vai ser o teu lambda. ele acaba sendo mais difícil de arrastar por conta da cadeia lateral, certo? Então tá, espero que isso tenha feito sentido. Tu pode observar essas tendências nas tabelas, né? Tem tabela nos nossos livros aí, nos nossos materiais. Você pode observar e explicar essas tendências nos valores de lambda. E você leva, né, esse conceito importante, que é a esfera de solvatação, a esfera de hidratação, o que que é uma solvatação. É bem importante porque a gente trabalha muitos outros conceitos a partir da ideia de íon solvatado, ou como é que o íon interage com essa esfera de solvatação que está em volta. Então, enfim, qualquer dúvida sobre esse assunto aí, vamos nos falando, certo? Um abraço!